Olha, DETRAN, mais uma investigação sobre fraudes no DETRAN. Lá estava Douglas Magalhães. As investigações que culminaram com a operação fim de linha tiveram início quando o coronel da polícia militar, Luiz Leite, tomou posse como presidente do DETRAN. No início, ele viu que tinha algo de errado, desvio de conduta por parte de alguns servidores. Ele entrou em contato com o secretário da Segurança Pública, que, por sua vez, passou a demanda para a Delegacia de Ordem Tributária. E a delegada Daniela Garcia cuidou de investigar. Durante todo este período, a polícia trabalhou incessantemente para saber o que estava acontecendo dentro do DETRAN. E ontem, a operação foi deflagrada em pleno dia de finados. Hoje, pela manhã, o restante das pessoas foi preso. Cinco pessoas foram presas, dentre elas uma grávida, que teve que ser liberada. Agora, pela manhã, aqui na sede do DETRAN, muita apreensão. As pessoas queriam saber o que estava acontecendo. Por volta das nove horas, a delegada Daniela Garcia e vários policiais estiveram presentes aqui no DETRAN para iniciar uma segunda etapa da investigação que pode chegar até as pessoas que foram beneficiadas com a retirada de multas e de pontos nas carteiras, no caso das infrações. Os policiais levaram computadores e outros documentos. Durante toda a manhã, o pessoal da polícia, sob o comando da delegada Daniela Garcia, ficou aqui no DETRAN. A delegada não queria falar com a imprensa, mas, após muitos pedidos, ela resolveu dar um esclarecimento acerca da operação. Então, a gente pede a colaboração de vocês. Amanhã vai ter a coletiva, a gente vai dar todos os detalhes, certo? De quem foi preso, quais eram os crimes cometidos. O coronel Luiz vai estar com a gente lá também para falar a parte do DETRAN. Eu só peço a vocês paciência para que a gente consiga concluir o nosso trabalho sem prejuízo para as investigações, está certo? O coronel Luiz, presidente do DETRAN, diz que foi ele quem provocou a operação, porque sentiu que alguma coisa ia errada aqui no órgão. Nós assumimos a presença do DETRAN no dia 17 de agosto e aí iniciamos algumas auditorias em alguns setores aqui do DETRAN. Eu sou policial, a gente tem esse tino policial aflorado, então nós conseguimos identificar algumas incongruências num pequeno setor aqui do DETRAN. E como o DETRAN é um órgão sério, tem servidores trabalhadores, trabalhadores sérios, nós não podíamos permitir que um ou dois funcionários denegrissem a imagem da instituição. Então coletamos as evidências necessárias, solicitei ao secretário de Segurança Pública que fosse instaurado um procedimento apuratório aqui no DETRAN, uma investigação. A partir daí, a Deltap foi a delegacia que foi indicada pelo secretário de Segurança Pública, doutora Daniel Garcia, doutor Gabriel, doutora Nádia, todos eles muito empenhados. Ontem mesmo nós estávamos juntos na operação. Então, isso já foi, está sendo desencadeado, essa operação ainda está sendo desenvolvida. E eu acredito que amanhã, na entrevista coletiva, nós já tenhamos todo o desenrolar dessa operação. E a partir de agora, começa a segunda etapa da operação. A polícia agora vai saber quais foram as pessoas beneficiadas, que tiveram pontos tirados de carteira e também multas. Aí, teremos início a uma outra investigação que pode culminar com mais prisões. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, para o Cidade Alerta.